E aí, galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Shade. Eu vim comentar rapidão, tô gravando no celular mesmo, sobre o filme Ilha das Rosas, que é um filme italiano que eu já assisti quando lançou, eu re-assisti hoje, e ele é maravilhoso. Sobre o que que ele é? É um italiano chamado Giorgio Rosa, acho que é isso, eu vou dar uma olhada, mas ele é um inventor, um engenheiro daqueles caras que, tipo, constantemente tem ideias que são fora da caixa, e são não convencionais, e sempre ele acaba se ferrando de um jeito ou de outro por isso. Ele acaba nunca parando muito no emprego, ele tá sempre meio com a cabeça nas nuvens, a família dele tá sempre meio brava com ele, por causa disso, que ele tá sempre tentando criar alguma coisa, mudar alguma coisa, ele construiu um próprio carro e andava nas ruas com ele, mesmo não tendo carteira ele não tendo, tipo, regularizado o carro e tal, e no meio desse trajeto ele acaba pensando, tipo, falam pra ele assim, ah, você vive no seu próprio mundo, né, você quer viver no seu próprio mundo. E aí ele tem ideia de, de fato, construir o próprio mundo dele, ele pensa em construir uma ilha. Não uma ilha de areia, né, mas ele acaba construindo meio que uma plataforma no mar, parecendo com aquelas plataformas de petróleo. E ele acaba convencendo um amigo a entrar nessa jornada com ele pra bancar isso, eles acabam transportando de barco tudo que eles precisam pra montar a estrutura pro meio do mar, assim, pra fora da costa italiana, e eles acabam montando, de fato, esse estaleiro, né, essa ilhazinha no oceano. E acaba, cada vez mais começam algumas pessoas a entrar nessa jornada e tal, e acaba ficando, de fato, famoso, acaba virando meio que como se fosse um clube, que a galera pega os barcos, vai lá da praia até essa ilha, e vai lá, curtir, ficar como se fosse uma festa mesmo e tal. E acaba fazendo bastante sucesso. Não chama tanta atenção, tipo, das autoridades e tal, só que aí eles decidem virar um estado independente, virar um país independente. Se você pesquisar, existem vários casos de lugares que alguém ou um grupo de pessoas quer, de fato, transformar aquilo em um país, de fato. Então, é algum terreno, alguma coisa por... E geralmente são lugares bem pequenininhos. E nesse caso era realmente bem pequeno, é só uma base, basicamente. E então eles querem reconhecimento, assim, da ONU, de que eles são um país, um país próprio. E isso, obviamente, deixa o governo italiano puto, puto, porque é basicamente assim, são cidadões italianos que estão querendo mudar de pátria e construir um país meio que colado na Itália, sabe? Um país independente. E então eles vêm com uma baita afronta e também começa a incomodar o Vaticano, né? Igreja Católica, que vê a, digamos, a promiscuidade que rola, as festas que rolam na ilha, e eles se incomodam com isso também. Lembrando que era nos anos 60 isso. Então, começa toda uma disputa pra tentar, eles correndo atrás de tentar reconhecer o país, e o governo italiano tentando barrar isso de algum jeito. Então é super maneiro, é um filme, tipo, é uma história que aconteceu de verdade, lógico que o filme dá uma mega floreada, mas é uma história mega legal. E eu acho que é legal, assim, você ver vários pontos nesse sentido. Primeiro de tudo, o ponto principal eu acho que é você querer, eles falam, mudar o mundo de alguma forma. Mesmo com coisas simples ou você simplesmente inventar alguma coisa fora da caixa, né? Então, a ideia é que ele tá sempre fazendo as traquimanhas dele, tá sempre pensando em alguma coisa nova, tentando mudar as coisas de algum jeito. E eu acho legal você ter essa mente de, de fato, querer mudar, querer inovar, querer fazer alguma coisa diferente. Isso mexe muito também na questão de valores, né? É bem curtinho esse trecho, mas dá uma apontada, assim, no quanto o Vaticano se incomodou com isso, o quanto que algumas pessoas, tipo, querem sempre meter o bedelho deles na vida dos outros. Então, isso tem até um pouco a ver com agora o caso do super-homem, né? Se você pensar, tipo, que eles colocam dois caras beijando um quadrinho, então é toda uma galera que fica mega ofendida e quer correr atrás de censurar e tal. Então, ele bate um pouco nesse ponto, mas bem curtinho. Mas também um ponto principal que é do governo italiano, que se incomoda muito porque percebe que, tipo assim, é uma afronta ao poder dos caras e ao status quo que eles promovem. Então, é bastante nessa tecla de, tipo assim, os governos sempre vão querer uma meia liberdade sua, nunca uma liberdade completa. Lógico que liberdade completa não existe, mas a ideia é que o governo sempre vai querer regular ao máximo a sua vida, e isso é um precedente que você tem que sempre tomar cuidado, e você tem que sempre questionar também o quanto que o governo, de fato, pode querer, de fato, controlar, até onde ele pode, deve, o que ele deve se meter ou não. Lógico que isso num caso muito extremo que eles fizeram o Estado, mas eu acho que é um ponto relevante, que assim, tem gente que vai sempre se preocupar com a liberdade dos outros. Isso em vários aspectos. Então, é basicamente isso, o filme ele retrata muito sobre isso, é um cara que, é... ele queria, ele tem as ideias dele, ele queria sempre expor essas ideias de alguma forma, queria fazer as coisas diferentes. Ele era um cara inventivo que queria, vivia meio que no mundo dele, e queria fazer as coisas de alguma forma diferente, mesmo que coisas super simples, como melhorar alguma tecnologia, ou simplesmente fazer alguma coisa que ele precisava naquela hora. Mas é isso, acho que o intuito desse vídeo é falar pra vocês assistirem o filme, que é muito, muito bom, uma história muito maneira, e de forma geral é a gente sempre tentar, não sei, criar coisas diferentes, pensar coisas diferentes, não se limitar pelo que os outros acham que é certo pra você. Isso no filme também parte muito da parte que ele... tá sempre discutindo com o pai dele, que o pai dele chega e fala, ah, você tem que arrumar um emprego e ficar na tua. E aí, uma hora, o próprio pai dele se ferra por causa disso, e ele... o próprio pai percebe que, assim, às vezes, mesmo que você faça tudo o que esperam de você, você ainda pode ter algum problema. Você, mesmo que... ah, eu vou fazer tudo o que meus pais falam, ou tudo o que a sociedade espera que eu faça, mesmo assim, você pode não conseguir as coisas que você achou que ia conseguir com isso. Então, é um ponto nesse sentido também, você questionar o status quo e não se limitar tanto pelo que todo mundo fala pra você fazer, e compensar um pouco com a sua cabeça também. É um filme maravilhoso, eu acho muito, muito bom, e eu acho que a mensagem pode ser interpretada de várias formas, e é bem legal. É isso, se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal, que me ajuda muito, e valeu!